Oi gente, hoje na aula de saúde da mulher nós vamos dar continuidade ao conteúdo de pré-natal. Nós vamos começar falando sobre o cálculo da idade gestacional. A idade gestacional, gente, a gente vai contar ela a partir da DUM. O que é a DUM? É a data da última menstruação. A gente sabe que a mulher não engravida no dia que ela está menstruando. Não é no primeiro dia da menstruação que a gente vai ter o processo de ovulação e a provável concepção. Todavia é esse dia que a gente vai marcar para a gente poder colocar, para a gente poder calcular, desculpa, a idade gestacional. Então vamos supor, a minha última menstruação foi no dia 20 de março. Então essa é a chamada DUM e a partir dela eu vou contar as semanas de gestação. Isso, quando eu tenho uma DUM que eu conheço. E aí eu vou contar daquele dia da data da última menstruação até o dia da consulta do pré-natal. Vou contar quantas semanas e aí aquela vai ser a quantidade de semanas que o neném tem. Agora, aí aqui tem um exemplo. Então olha só, uma DUM do dia 21 de janeiro de 2012 e a consulta foi no dia 20 de maio de 2012. Aí calculando dá um 121 dias. Então 121 dias eu vou dividir esse número por 7 para saber quantas semanas. Então vai dar 17 semanas, só que vai sobrar 2. Então 17 semanas e 2 dias. Quando eu não sei a DUM, então eu tenho uma ideia. Ah, foi no início do mês, no meio do mês ou no fim do mês. A gente vai estimar essa data. Então a gente sempre vai colocar esses dias. Então se a mulher disser que é no início do mês, é o dia 5. Se disser que é no meio do mês, dia 15. E no fim do mês, dia 25. Então, ah, foi no fim do mês de fevereiro. Então a gente vai identificar como sendo o dia 25 de fevereiro. Isso para a gente poder estimar. E aí eu vou calcular do mesmo jeito. Agora, quando eu não sei mesmo qual que é a data, a gente consegue perceber através da medida da altura uterina. Que a altura uterina, ela vai crescendo ali e tem uma relação com as semanas de gestação. Além do que, a gente tem a questão de movimentação fetal entre 16 e 20 semanas. Que eu poderia estimar ali qual que seria a idade daquele feto em desenvolvimento. Então aqui tem alguns valores. Só para vocês terem uma ideia, né? Então na décima semana, o útero vai ser três vezes maior. Então se eu medir ali o tamanho do útero e der três vezes o tamanho do que corresponderia ao inicial, ao habitual. Então isso corresponderia a dez semanas de gestação. Isso é bem empírico, né? A gente também vai ter confirmação através do exame de ultrassom. Aqui então outros valores, tá? E aí no final aqui, né? Na partida terceira... Terceiro trimestre de gestação, isso já fica muito incerto. Então a gente acaba nem contando com isso não. A questão da relação entre a altura uterina e a idade gestacional. E aí, gente, é importante a gente saber a idade gestacional para a gente acompanhar o desenvolvimento do bebê ali. Ver o que está acontecendo com ele, as formações. Mas também para a gente calcular a data provável do parto. Então apesar de a gente saber que a criança pode nascer a termo com 37, 38, 39, 40, 41 semanas. A gente vai calcular a data provável do parto. Já colocando ali a data fixa de 40 semanas. Não quer dizer que essa criança vai nascer com 40 semanas. Mas é uma estimativa para a gente. Então quando a gente pergunta assim para a gestante. Ah, para quando é seu bebê? Ela fala assim, ah, para o dia 20 de novembro. De onde que ela tirou isso? A partir do cálculo da data provável de parto que corresponde a 40 semanas de gestação. Então como que a gente calcula isso? Então existe uma cartelinha redondinha que se chama gestograma. No gestograma já vem pronto para a gente. Então a gente coloca lá uma setinha mostrando a data da última menstruação. Vou colocar para vocês como material complementar ele. Então a gente coloca lá na setinha a DUM. E aí a outra setinha ali a gente vai rodando ele. A outra setinha ali já me mostra a data provável do parto. A gente utiliza isso muito nas consultas de pré-natal no centro de saúde. E a regra de Nagele, que é o que eu quero que vocês aprendam. Que é o que eu provavelmente vou cobrar na prova de vocês. Que é uma regra. Então sempre vai ser da mesma forma. A partir da data da última menstruação. A gente vai fazer um cálculo para estimar a data provável do parto. Como que seria isso? Então aqui a gente tem a data da última menstruação. Então dia, mês e ano é a data completa. E aí gente, a regra me diz o seguinte. Eu pego a data da última menstruação. Acrescento, ou seja, somo 7 no dia. Então qualquer dia que estiver aqui, eu vou acrescentar o número 7. Então nos dois exemplos estão vendo que acrescenta o número 7. Aqui é que muda. Por quê? Se a gente estiver no início do ano, então janeiro, fevereiro e março, a gente tem que acrescentar 9. Isso é o que a regra diz, tá bom? E se a gente estiver nos outros meses do ano, a partir de abril até dezembro, o que a gente tem que fazer é diminuir 3 aqui no mês. Quando a gente faz isso, a gente vai ter aqui prontinho pra gente a data provável do parto. Então nesse exemplo, acrescentei 7 no dia, porque eu sempre acrescento 7 no dia. E eu diminui 3 no mês. Porque dos meses de abril a dezembro, eu sempre diminuo 3. Então 1 mais 7, 8. 12 menos 3, 9. 8 de setembro. Como a gente está aqui no ano de 2011, no final do ano de 2011, né? Em dezembro, a criança só pode nascer no dia seguinte. Então a gente tem que acrescentar um ano aqui, ó, 2012. No exemplo de cá, então, 27 mais 7 deu 34. 2 mais 9, estou acrescentando 9, porque está entre os meses de janeiro, fevereiro e março. 2 mais 9, 11, 2012. Deu 34 do 11 de 2012. Só que não existe o dia 34. O que isso significa? Eu vou até o último dia do mês de novembro. Novembro vai até o dia 30. E aí vai sobrar 4. Ou seja, foi até o dia 30 de novembro, mas sobrou mais 4 para o mês seguinte. Então aqui a gente já muda para 4 do mês seguinte, que é dezembro, e permanece 2012. Algumas coisas importantes que a gente vai fazer aqui no pré-natal. Eu já comentei algumas coisas com vocês. Então, por exemplo, é a questão da medida do peso, que nós vamos realizar em todas as consultas de pré-natal, para a gente avaliar o estado nutricional através do cálculo do IMC. Então vamos supor que a gestante tenha 68 quilos. Então vou colocar aqui 68. E a altura dela seja 1,70. Então eu vou fazer 1,70, né? 1,70 vezes 1,70. Aí isso é o cálculo da altura quadrada. Aí vai dar um valor aqui. E aí eu vou pegar os 68 quilos e dividir por esse valor aqui embaixo. E aí a partir desse cálculo do IMC, eu vou avaliar como que está o estado nutricional dessas gestantes. Então, de acordo com as semanas de gestação, a gente pode ter que a gestante está com baixo peso, um peso adequado aqui, sobrepeso e obesidade. Isso aqui vai estar lá no cartão de gestantes. A gente não precisa, obviamente, preocupar em decorar, mas saber interpretar. A questão da pressão arterial. Nós já comentamos também que toda consulta a gente tem que avaliar a pressão arterial. Aí a gente sabe que pressão arterial é uma das coisas que está relacionada, né? A hipertensão está relacionada com a mortalidade materna e fetal. E aí a gente tem duas situações em que a gente tem uma hipertensão. Então a pessoa já era hipertensa, né? Essa mulher já era hipertensa antes da gestação. Ela faz uso de medicamento, ela permanece utilizando esse medicamento. E a pressão, a hipertensão durante a gestação. A gente vai chamar isso de pré-eclâmpsia. E aí a gente vai ter a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome HELP. O que isso significa? Então a gente tem uma situação de hipertensão e as suas complicações. Normalmente o que a gente espera é que essa situação ela normalize após o parto. Justamente porque é uma condição clínica da gestação. Então na pré-eclâmpsia o que vai acontecer? Vou falar um pouquinho mais pra frente com vocês que no início da gestação, normalmente a gente tem uma redução da pressão arterial. E aí a pré-eclâmpsia ela vai vir mais aí na segunda metade da gestação aqui, ó. A partir da vigésima semana de gestação. E aí além da pressão arterial elevada, a gente vai ter uma condição, né? Pra eu considerar que a pré-eclâmpsia é uma condição de proteína na urina. O que que é isso? Proteinúria. As proteínas, gente, são macronutrientes, né? Muito importantes do nosso corpo. E a gente normalmente não libera esses nutrientes na urina, né? Então porque são utilizados no nosso corpo. Assim como a glicose. Não é normal de a gente liberar na urina, de a gente jogar fora, né? O nosso corpo sempre tende a utilizar esses nutrientes. Mas no caso da pré-eclâmpsia isso acaba acontecendo. Justamente porque a pressão tá muito grande. Então o sangue tá passando com muita pressão ali nos rins. Na hora dos rins filtrarem, mandarem somente aquelas coisas que não precisam pra serem eliminadas através da urina, acaba passando ali junto à proteína. A eclâmpsia, então, vai ser um desdobramento da pré-eclâmpsia. Então eu vou ter uma condição de hipertensão, de proteínúria, mas que isso se agrava. E aí com essa condição de hipertensão, a gente acaba não tendo um fluxo sanguíneo adequado. E aí essa mulher pode apresentar, por exemplo, convulsões e até mesmo a própria morte, né? Isso pode acontecer. A gente tem que saber identificar isso, né? De forma mais precoce possível pra gente poder tratar, né? Pra gente poder intervir com o medicamento e se necessário induzir o parto. A síndrome HELP, então, seria a última complicação aqui relacionada à hipertensão durante a gestação. Ela tem esse nome, síndrome HELP, é um acrônimo, né? Quando a gente fala que essas letras aqui querem dizer palavras, que vem do inglês, tá bom? Por isso que tem essas letrinhas. Mas o H, ela vai me indicar. Então, na síndrome HELP, além de eu ter uma condição de pressão arterial elevada da proteinúria, a gente vai ter outros sintomas. São eles a hemólise. Hemólise é quebra de hemácias. Lembrando que hemácias são as células vermelhas, células sanguíneas, responsáveis pelo transporte de oxigênio no nosso corpo. A gente vai ter uma condição de hemólise. Essa condição de hemólise, ela vem acompanhada de um comprometimento hepático, então, aumenta as enzimas do fígado e uma redução de plaquetas. Lembrando que as plaquetas estão relacionadas com a coagulação do sangue. Então, eu tenho uma hemólise, ou seja, destruição de células sanguíneas, com um fator aqui de contribuição para a hemorragia. Então, por isso, se torna uma hemorragia muito grave, de difícil controle, que pode levar a óbito de mãe e bebê. Como eu comentei com vocês, então, a pressão arterial da gestante, normalmente, ela diminui no início da gestação. Por quê? A gente tem um aumento do volume plasmático. O que é isso? O plasma é aquela parte líquida do sangue. Então, a gente tem um aumento do volume plasmático para poder suprir ali o desenvolvimento do feto. E esse aumento do volume, ele é acompanhado pelo aumento do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que o ventrículo esquerdo libera por minuto. Então, o ventrículo esquerdo, ele manda aquele sangue arterial, um sangue oxigenado, para todo o corpo. Então, a gente aumenta aquela quantidade de sangue que vai ser ejetado ali pelo ventrículo esquerdo. É tudo isso para suprir as necessidades de desenvolvimento do neném. Só que, essa condição poderia aumentar a minha pressão. Então, eu estou mandando mais sangue com mais volume, com mais rapidez. Porém, a gente tem uma redução da resistência vascular periférica total. O que é isso? Os vasos sanguíneos, eles têm uma resistência. E aí, durante o início da gestação, esses vasos, eles se tornam menos resistentes. Então, o aumento do volume sanguíneo, ele acompanha uma vasodilatação. Por isso que a pressão arterial, ela tende a diminuir. Mas, em algumas gestantes, o que vai acontecer, né, principalmente ali, a partir da segunda, da segunda metade da gestação, é que essa adaptação não vai acontecer. E aí, a gente vai ter uma condição, né, que a gente sabe que a hipertensão arterial, ela vai ser definida como volume, desculpa, valores históricos acima de 140, de astólico acima de 90, quando acontece repetidas vezes, pelo menos, três ocasiões. E aí, nessa gestante, gente, que a gente já comentou até na aula passada, a gente pode ter a questão dos edemas, né, tanto aqui de membros superiores, como inferiores, mais comum dos membros inferiores, justamente por uma questão de posicionamento. Cefaleia, vista, embaçada, né, embaralhada, sensação de ver pontos de luz, dor epigástrica, e algumas mulheres vão ser assintomáticas, a gente sabe que hipertensão costuma ser uma doença silenciosa. A glicemia, gente, a glicemia também é muito importante a gente avaliar durante a gestação, a gente vai pedir, em todos os exames de sangue que a gestante for fazer, a gente vai avaliar a glicemia. O que acontece durante a gestação é que a gente tem uma redução ali da ação da insulina. A gente tem os hormônios da gestação que vão fazer com que a insulina, ela não tenha a capacidade total dela de ação. E aí, isso fazendo com que a gente tenha mais glicose disponível. Porém, o corpo entende isso e começa a produzir mais insulina para poder compensar isso. Só que algumas mulheres não vão conseguir fazer isso. E aí, o que a gente vai ter é uma condição em que a gente tem muita insulina, ó, desculpa, muita glicose para a quantidade normal de insulina. O que isso traz de problema para a gente? Então, pensando na criança, né, no feto em desenvolvimento, quando ele está recebendo ali muita glicose, ele tem um espaço ali, né, do útero que ele pode desenvolver. Quando ele tem esse aporte de glicose muito grande, ele cresce muito e ele vai ter ali uma situação de comprometimento ali do seu crescimento, justamente porque ele não tem espaço. Além disso, pode prejudicar ali na hora da passagem do parto, né, pode ter traumas ali no parto. E aí, hipoglicemia neonatal, então, às vezes, parece que é uma coisa incoerente, né. Então, estava com muita glicose durante a gestação, a criança nasce e tem hipoglicemia. Por que isso acontece? Isso acontece porque a criança está recebendo muita glicose durante a gestação. Mas ela também está recebendo insulina. Quando a gente corta o cordão umbilical ali, a gente tem uma sensação ali do fluxo sanguíneo e do aporte de glicose. A criança agora, para receber glicose, ela vai ter que ingerir, né, através da amamentação. Provavelmente. Então, só que ela ainda tem muita insulina circulante. Isso vai fazer com que ela tenha menos glicose para aquela quantidade de insulina. Então, aquela insulina rapidamente vai ajudar na captação de toda a glicose. E aí, vai acontecer uma condição de hipoglicemia nesse bebê. A gente sabe também que a diabetes gestacional está relacionada com obesidade e diabetes na vida adulta dessa criança. Fatores de risco, então, para o desenvolvimento da diabetes gestacional. Além da idade materna avançada, o ganho de peso ali na gestação, sobrepeso, obesidade. Por isso também é importante de a gente avaliar o aspecto intencional. A gente tem a síndrome dos ovários policísticos, que é uma condição hormonal em que uma das coisas que acontecem é a resistência ali à insulina. Então, a dificuldade ali mesmo de entrada da glicose para as células, ficando ali na corrente sanguínea, aumentando ali a quantidade de glicose no sangue. História de prévia de bebês grandes, mais de 4 quilos, que é chamada de macrosomia. História de diabetes na família, seja na gestação da própria mulher ou de outras pessoas na família. Histórico de hipertensão arterial também na gestação. E gravidez múltipla. Como que a gente vai controlar? Como que é o controle de glicemia, então, na gestação? Então, a gente tem uma glicemia de 95, né? Esse é o máximo, o ideal ali numa situação de jejum. E uma glicemia pós-prandial ali após pequenas refeições de 140. Dependendo dos valores que vão mostrar ali pra gente, a gente tem que orientar essa gestante, né? Nutricionalmente pra mudar os hábitos alimentares se possível. a prática de atividade física se indicado durante a gestação e, caso necessário, insulina terapia. Em relação ao pós-natal, né? Assim como na hipertensão, na questão da preeclâmpsia, que é uma condição da gestação, a diabetes gestacional também é uma condição da gestação e tende a voltar pros níveis normais ali após o parto, né? Cerca de 6 semanas. Existe um teste que a gente faz, também faz durante o pré-natal, caso a gestante dê valores alterados de glicemia, que é o teste oral de tolerância à glicose. Esse teste, talvez vocês conheçam, porque muita gente já fez o teste oral de tolerância à lactose. Então, é semelhante a ele. Você toma um líquido rico ali em glicose e, em seguida, a gente faz o exame de sangue pra ver como que o seu corpo se comportou em relação àquela quantidade grande ali de glicose. E aí, a gente vai avaliar isso tanto no pré-natal quanto no período pós-natal pra ver se essa mulher já recuperou os níveis basais ali de glicose. histórico de diabetes gestacional também é fator de risco pro desenvolvimento de diabetes tipo 2 ao longo da vida e por isso é importante a gente acompanhar. Então, aqui mostrando pra vocês, né, níveis elevados de glicose no sangue. A glicose vai pro bebê e pode comprometer o desenvolvimento dessa criança. Pra finalizar, então, o preparo das mamas, gente, pro aleitamento. Então, a gente sabe que durante a gestação as mamas, elas vão crescendo, os ductos lactíferos, eles já vão enchendo e a gente já tem a produção de colostro durante a gestação. O colostro é aquele primeiro leite que a criança vai receber nos primeiros dias de vida. A gente precisa orientar essa mulher a utilizar sutiãs, né, sutiãs de sustentação, de alças mais largas, justamente pra poder sustentar essa mama em desenvolvimento. Tanto no período de gestacional, quanto no período que ela estiver amamentando. A gente vai avaliar essas mamas, né, todas as consultas. E a questão do banho de sol. Então, é importante que essa mulher realize o banho de sol ali sem a blusa, sem o sutiã, né, de forma, se ela puder, né, de forma privativa na casa dela. Pra preparar essa mama, o sol, né, sem passar nada, sem passar protetor solar, nem nada. O sol o que ele faz é deixar essa pele mais firme. E aí, preparando, então, pra amamentação, né, pra... pra mecânica ali da amamentação, né, que a criança vai começar a sugar ali e evitar, então, que essa mama tenha feridas. Isso não quer dizer que não vai ter, mas contribui. A gente tem que orientar, né, pra gestante que ela não deve retirar o colosso, né, como eu falei. Ele já vai ser produzido no período pré-natal, né, durante a gestação, mas a gente não deve ficar apertando ali. E a gente conversar bastante com essa gestante, né, tirar os mitos ali que possam envolver a questão do aleitamento materno e colocar ali, né, os benefícios pra incentivar essa mulher a amamentar, que são benefícios tanto pra ela quanto pra criança. bom, essa foi o final da aula de pré-natal. Na próxima aula, nós vamos estudar os anexos embrionários. a gente... deizar o